Brasileira Os nossos artistas Vem em cantos mil Monta oriental do meu Brasil Nasce o sol Nasce o sol Vai da criação Já vai sublime poesia Quanto do poeta A mais pura beleza Salve a natureza Com pessoa é paz é harmonia Nasce o sol Nasce o sol Vai da criação Já vai sublime poesia Canto do poeta A mais pura beleza Salve a natureza Com pessoa é paz é harmonia Nasce o sol Meu parceiro Conjac Mais que honra Fazer essa parceria de samba lindo Salve João Pesso Opa meu parceiro Mirandinha Satisfação imensa Tamo junto nesse barco E a barca não é furada não Meu manante Nasce o povo A minha cidade Os nossos artistas Vem em cantos mil Opa meu Brasil Nasce o sol Nasce o sol Pai da criação A mais pura beleza Salve a natureza 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 Salve a natureza